E a quarta, equipa conjunta fotona a amostra na Anfahi Ronan Carau, Bateste e Laboratório, também desconfia lá no beneficiário cesta básica na rua Resina Gomes Barros, no Lourdes de Jesus Barros. Beneficiado no dar habitante, Aldeia Fomento 2, Sucu Comorone, desconfia reta lá no também consumo na Anfahi Rucarau, neve Cira Simo, o governo e o programa cesta básica neve distribui-lhe o líder supermercado. O coordenador AIFAESA, Abílio Oliveira Sereno, até tem caso nem o processo ia ou na teste de laboratório no Hospital Nacional. O que acontece? Então, não se lembra que o produto cesta básica neve disponível hoje neve, a amsi foto e foto, para mostrar o Ministério da Saúde para fazer o teste. E na orientação do Ministério da Finanças para mostrar o urgente que tem que fazer o resto do coração para ter o resultado. Além de gestor líder do supermercado, Pascoal Surimale, que tem que ver o resultado deste produto que vai beneficiar o consumo do sinal contaminado, empresas que processam a fila-fale beneficiaram-se na rua, também que foram na companhia. Pascoal Surimale, que tem que ser visto o imparcial, mas a entidade tem que fazer a informação justo, não é o povo de pânico não discriminado. Não é o povo de pânico não, não é o povo de pânico não. Não é o povo de pânico não, não é o povo de pânico não. Equipa conjunta composto do CIFAESA, Ministério da Saúde, Polícia Científica e Investigação Criminal, todo o armazém, empresa, líder, nebelocaliza e imutina, com o morro, no lecidere, o de Hassan Nankaraono na Anfai, o de Bajalo Teste e o Laboratorio Nacional. Gasparina Sousa, Dilma Suzetti, ZMN. E aí,